Fala galera aqui é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou estar falando pra vocês do novo trailer aí que tivemos de Attack on Titan ou se você quiser chamar de Shijiki no Kyojin, é isso mesmo, tivemos aí um novo trailer disponível esta semana aí da última temporada do anime o último arco do anime, mas pra vocês entenderem melhor eu peço que fique até o final do vídeo e já deixa seu like e se inscreva no canal do Bucky nessa tropa né de você que ainda não é inscrito é sério galera, não saia do vídeo sem antes se inscrever e deixar aí o seu likezão e galera, aí na descrição vou deixar meu Instagram no canal, arroba canal do Bucky tudo junto toda vez que sai um vídeo no canal eu posto lá no Instagram e também meu grupo do WhatsApp do canal do Bucky lá você pode fazer amigos, falar sobre animes e também divulgar o seu conteúdo falado tudo isso galera, bora começar Attack on Titan The Final Season Parte 3 o trailer aí antecipa o embate final será galera que Mikasa e companhia conseguirão aí travar o plano de Eren? Eren tomou a decisão de avançar com seu plano marchando como titã fundador pelos mares e terras do outro lado aí da trincheira Levi, Mikasa, Armin e restantes aliados decidirão enfrentar esta assustadora versão de Eren e seu exército de colossal titãs e na esperança de o demover do potencial genocídio e a primeira metade da terceira parte da última temporada de Attack on Titan tem estreia marcada galera para o dia 3 de março e a propósito da sua iminente chegada foi disponibilizado aí galera um novo trailer é isso mesmo galera aí dia 3 de março vai ser disponibilizado a primeira metade da terceira parte da última temporada de Attack on Titan Bucky, como assim? Eu tô confuso vai ser duas partes digamos aí que essa parte 3 será dividida em dois splitcore como eu expliquei pra vocês geralmente splitcore é dividido aí em torno de 10 episódios cada então vamos ter aí no mínimo 20 episódios então digamos 10 episódios aí na primeira parte e 10 episódios na parte 2 então assim galera era o final do arco é o final aí de Attack on Titan eu confesso a vocês que eu acompanho desde a primeira temporada foi o anime que marcou bastante e depois da terceira temporada eu acompanhei pelo mangá aí eu finalizei na verdade também pelo mangá eu não cheguei a finalizar pelo anime também porque não chegou a finalizar mas agora a partir do dia 3 de março vai ser finalizado o anime vai começar né digamos o último arco a parte final do último arco a finalização do anime Attack on Titan e muitas pessoas aí perguntam no caso Bucky mas aonde vai passar? aonde vai ser transmitido? galera é simples a Crunchyroll é a retentora oficial do anime aqui no Brasil e o primeiro link da descrição galera eu vou deixar pra vocês o trailer oficial aí dessa primeira metade da terceira parte da última temporada eu vou deixar disponível pra vocês pra vocês verem toda a emoção quando eu estava vendo esse trailer parecia um trailer de um filme um exemplo um trailer de uns Vingadores que você já espera aquela emoção aquela angústia aquela ansiedade de assistir logo essa parte final de Attack on Titan galera por mais que eu já tenha lido o mangá já sei o que vai acontecer a emoção chega a ser bastante diferente e quem tem essa digamos essa ferramenta de assistir de ver pelo mangá e depois assistir o anime é muito boa eu fiz isso com vários animes The Proximary Netherland eu fiz com Naruto no caso agora também com Attack on Titan eu também fiz aí com o caso Tokyo Revengers que é um anime que também eu acompanho ultimamente vários animes eu acompanhei primeiro o mangá e depois aí terminei de ver o anime quando tivermos mais novidades galera sobre Attack on Titan eu vou trazer para vocês aqui no canal então desde já eu peço que você se inscreva ative o sininho e não perca mais nenhum vídeo aqui no canal do Bucky então é isso galera eu vou ficando por aqui um abraço do Bucky até o próximo vídeo e tchau tchau